Graças ao futebol, ao departamento de futebol, o Flamengo chega à histórica marca de mais de um bilhão de reais de faturamento no ano de 2021, orçamento revisado, aprovado na noite desta segunda-feira, estamos gravando esse vídeo na madrugada de segunda para terça-feira, para não deixar passar batido, do motivo, do porquê dessa marca histórica ser atingida pelo Clube de Regatas do Flamengo. É muito importante que você deixe aqui o seu like e se inscreva, é muito importante que você se inscreva no canal, pessoal, porque quando chegar a 65 mil, eu vou ter uma novidade muito legal para você, então se inscreva no canal, por favor, é de graça, basta se inscrever, tá? E também me siga no Instagram, que eu também preciso chegar aos 10 mil no Instagram, estamos quase lá, mas me siga no Instagram também, tem análise, tem um monte de coisa lá sobre futebol, beleza? Então é histórico isso, a gente vai destrinchar para você o porquê de o Flamengo atingir esse número histórico, essa quantia, não é emblemática só por estar na casa do bilhão, não, porque ela é superior àquele recorde que tinha sido estabelecido em 2019, o ano que o Flamengo ganhou tudo, tá? Antes eu tenho um recado importante de falar para você, um recado importantíssimo, que você entre aqui no link que está abaixo na descrição deste vídeo, tá? Está aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo e baixe o melhor aplicativo de futebol do mundo, OneFootball, com estatísticas, informações sobre as principais ligas de futebol no Brasil e no mundo. E o mais legal, você assiste aos jogos da Bundesliga, a primeira divisão do Campeonato Traemão, com Bayern de Munique, Borussia Dortmund, tem Lewandowski, tem Haaland, de graça no seu celular, de graça com imagem, narração do Dom Monsanto, comentários do Guia de Vezer, você não vai perder essa, né? Ah, mas é de graça? É de graça, é só baixar aqui, ó, no link que está aqui na descrição do vídeo, em primeiro lugar. Beleza? Vamos lá falar sobre essa quantia histórica, né? Disse um bilhão de reais e a gente vai explicar o porquê de futebol ser o principal trunfo do clube para chegar a essa marca, tá? Em premiações e direitos de transmissão, o orçamento fechado, lembra? Você se lembra disso? Teve vídeo no canal fechado para esse ano aqui, lá em dezembro, previa 387 milhões, tá? Chegou a 414 milhões, ou seja, só ali já bateu a meta, tá? Com premiações e a premiação do brasileiro vem nesse ano aqui, né? Na contabilidade desse ano aqui, porque o Flamengo ganhou o Campeonato de 2020 em 2021, então essa premiação cai aqui, tá? Então, ali o futebol já dá o primeiro, digamos, passo da sua contribuição, né? Segundo, venda de jogadores. Na meta, havia um orçamento, no orçamento anterior, né? R$ 167 milhões de reais com vendas de jogadores. O Flamengo chegou a R$ 270 milhões de reais com venda de jogador. Ou seja, mais uma vez, o futebol entregando resultado. Não só no campo, mas fora dele também. E agora? Royalties, patrocínios, né? Publicidade, departamento de marketing, né? O Flamengo tinha ali um orçamento de R$ 189 milhões, isso estava orçado, entregou R$ 214 milhões também, contribuição. Ah, então por que não foi ainda maior do que esse R$ 1 bilhão? Esse R$ 1 bilhão vai chegar graças à classificação, vai passar de R$ 1 bilhão ali, R$ 1 bilhão e R$ 15 milhões, né? Milhões, vai. Por causa da classificação do Flamengo, a final da Libertadores da América, essa classificação rendeu R$ 32 milhões de reais, né? Ao clube. Então, por isso é que não é uma coisa ainda maior, se não seria, se não seria. Então, a gente destrinchou para você o porquê deste orçamento ter sido revisado e com esta revisão passando da casa de R$ 1 bilhão. E a gente vai fazer uma live aqui, deve ser logo mais, daqui a pouco, né? Digo logo mais, ou essa semana ou na outra semana, o Valim Vasconcelos, ex-vice de Finanças do clube, que vai explicar tudo para a gente o porquê desse domínio e até onde pode chegar essa história, né? Porque tem muito, segundo ele, a vir pela frente, o Flamengo atravessa uma fase econômica mais grave do século, no mundo inteiro, não só no futebol, em todos os segmentos da sociedade, com um faturamento recorde, tá? Vale lembrar que o calcahar de Aquiles nessa história, e é óbvio, né? Evidente, que foi a parte que diz respeito a faturamento com venda de ingressos, né? Sócio-torcedor, isso caiu muito, isso caiu muito. Então, por isso, não foi uma coisa ainda muito maior, né? Mas eu acho que o torcedor tem todo o jeito de festejar, é o desempenho esportivo tendo impacto. A gente sempre falou sobre isso. Dinheiro chama dinheiro, né? Então, com um desempenho esportivo absurdo, né? Nos últimos três anos, isso atrai investimento, isso atrai dinheiro de fora para comprar jogador, isso traz premiação, valor de premiação e tal, e aí vai aumentando o faturamento do clube. Por isso que eu falo, sempre falo, ó, dinheiro chama dinheiro. Se fizer tudo direitinho, né? Tudo direitinho, tá? Gastando o que pode e tal, isso vai acabar trazendo mais dinheiro, porque vai ganhar premiação, essa coisa toda. Então, é muito importante a gente enxergar sobre esse aspecto. A gente fez uma live nessa segunda, falando sobre o Campeonato Brasileiro, né? Falando sobre a vitória rubro-negra, o tropeço do Palmeiras, o papelão do Grêmio, né? Na derrota para o esporte. E aí começa a pintar ali, pergunta, Ah, mas o Andréas... Gente, o Andréas é um negócio para o ano que vem só. É uma multa recisória muito alta, né? De 25 milhões de euros. O Flamengo terá caixa para pagar isso? Não sei, se tiver... Já imaginou, gente, tirar jogador do Manchester United comprando? Olha, também não estou lembrado disso. Isso, assim, tem lá, né? A questão de 1994 para 95, a chegada do Romário, o melhor jogador do mundo, né? Mas tirar... São outros tempos, né? Tirar jogador de time da Premier League em 2021, 2022. Isso é uma coisa gigantesca, gente. Isso é muito grande, tá? Então, a gente vai chegar... É precoce. É assim como é precoce. Fazer qualquer tipo de análise definitiva, né? Não, o Andréas Pereira é mais jogador do que o Gerson. Gente, não tem nada a ver. Falar sobre isso agora. Olha, o Andréas está começando a escrever a história dele no clube. O Gerson escreveu páginas lindas, maravilhosas. O Gerson é um craque, é um cracaço de bola, é um gênio, né? O Andréas tem outras qualidades, né? E essas características não são excludentes. Ah, não. Se um era bom, o outro não. Não tem nada a ver. Não precisa comparar tudo, né? Não precisa comparar tudo. Basta fazer uma análise séria, né? Então, não vou entrar nessa. Não, quem é melhor, quem é pior, tá bom? Valeu, pessoal. Salações. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.